Oi, Nico! Manda um abraço pra mim e pro meu filho Arthur Miguel de Virgolândia, Minas Gerais. Olha ele aí, ó! Viva o Arthur! Viva a Virgolândia! Um beijo, Adriana! Próxima! Boa tarde, Nico! Leia as mensagens do direct do Instagram aí também. Instagram TV Leste? Pizericórdia, se eu for ler o direct aqui, eu tô lascado. Manda um beijão pra mim, vai, sou o Georgina do Corrego São Pedro, catuji! Você anota mil! Aí, o Instagram não fica comigo não, Fifi! O arroba TV Leste Oé fica com os meninos lá do... Como é que fala? Sei o que, mídia? Social mídia! Os meninos que mexem no negócio, eu falo assim. Só o meu Instagram que fica comigo! O meu responde todo mundo! Oi, Nico, boa tarde! Sou o Tim de Lajinha. Manda um alô pro povo de Lajinha e pro meu gato Ximil. Gosto muito da dancinha, você anota mil! Aí, olha aí, é o Tim lá em Lajinha e o gato Ximil. Alô, Ximil! E aí, olha aí! E aí, olha aí!